Olá, primeiro ano! E aí, vamos começar a nossa semana, mais aulinhas legais para vocês. Como foi o final de semana? Foi legal? Espero que sim! Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa no livro Atividades de Reforço, certo? Na página 16, que eu já anoto aqui. Página 16. E nós vamos trabalhar a consoante F nessa atividade. Pega aí o livro de vocês. O importante é que vocês, o ideal, na verdade, é que vocês estejam com todo o material pertinho, porque vocês estão sabendo, no momento de assistir o vídeo, qual vai ser o livro a ser utilizado. Então, sempre deixa pertinho e pega aquele que nós vamos trabalhar, certo? Segue essa dica. Então, você vai abrir na página 16, vamos lá, e vamos trabalhar a letra F, a consoante F. Vamos lá! Tia vai abrir aqui o de Tia, para acompanhar com vocês. Vamos com saudade de Tia Miria. Quando voltar, vamos encontrar a Tia Miria, tá? Tia Miria está ajudando o quarto ano e Tia Amanda ajudando o primeiro ano, tá certo? Vejam só, tem assim. Tia vai ler o textinho daqui, depois Tia vai levantar para a gente realizar a atividade. O textinho da atividade é assim. Lelete, a formiguinha. Vamos acompanhar essa leitura com Tia? Lelete é uma formiguinha. Lelete trabalha, trabalha. Lelete corta folhinhas. Depois, põe as folhinhas na sacola e leva as folhinhas para o formigueiro. As formigas gostam de comer folhinhas. Dona Cigarra é amiga de Lelete. Um dia, Dona Cigarra disse. Lelete, eu vou com você ao campo. Lelete, eu vou com você ao campo. E disse assim. Você corta as folhinhas e eu canto para você. Que amiguinha legal, né? Lelete gosta de ouvir a cigarra cantar lá no campo. Lelete trabalha e trabalha. E a cigarra faz o quê? Canta e canta. Assim, Lelete trabalha mais feliz. E a Amanda contou assim como uma historinha para você entender a importância da amizade. A cigarra, bem amiga da formiguinha, foi fazer o quê? Cantar para ela enquanto ela estava trabalhando. Como é bom ter amiguinha, não é, gente? Vocês gostam de ter amiguinhas? E a Amanda adora. Agora, na primeira questão, vem dizendo assim. Circule no texto palavras que comecem com a consoante F. Então, nesse textinho, Lelete, a formiguinha, você vai procurar todas as palavrinhas que comecem com a consoante F. E você vai circular, certo? A primeira questão que ela vai colocar aqui, porque você já está com o textinho aí, bem caprichado. E você vai procurar. Aí, se a palavra repetir mais de uma vez, Tia Amanda, como a palavra folhinhas, repete mais de uma vez. Então, você circula também. Quantas vezes ela repetir, você pode circular, certo? Então, aí vai ter formiguinha, vai ter folhinhas, vai ter formigueiro e vai ter o final feliz, né? A palavra feliz. Então, você vai procurar todas essas palavrinhas e vai circular, ok? No segundo quesito, tem dizendo assim. Marque com X na palavra que completa a frase. Lelete gosta de ouvir a cigarra. Aí tem duas opções. Ela gosta de ouvir a cigarra fazer o quê? Trabalhar ou cantar. Veja só. A frase já está dizendo assim. Lelete gosta de ouvir a cigarra cantar. Então, a palavra que completa essa frase é cantar. A gente não vai falar assim, né? Lelete gosta de ouvir a cigarra trabalhar. Se fosse a ação trabalhar, nós iríamos dizer. Lelete gosta de ver a cigarra trabalhar. Mas se nós estamos dizendo ouvir, então a palavra vai ser cantar. E está. A gente usou a combinação correta da palavra correta e está de acordo com o textinho. Que está pedindo para completar de acordo com o textinho. Lelete, a formiguinha. Depois tem assim. Leia as palavras abaixo e marque com X naquelas que são alimentos. Comidas, né? Vamos lá. Tem a palavra festa. Festa. É comida? Não. Tem comida lá, mas a palavra festa não é comida. Formosura. Não. Não é comida. E aqui, figo. Sim, comida. E aqui, fruta. Também comida. Então, vamos marcar essas duas palavrinhas desse lado aqui. Que ele coloca assim, porque é para aproveitar o espaço do quadro. Mas no livro de vocês está assim, bem organizadinho. Aqui, letra A e letra B estão um ao lado do outro. Bem organizadas as palavrinhas também. Igual que a Amanda fez aqui. Vocês vão observar que está bem organizado. Depois tem assim. Separe no quarto resíduo. Separe as sílabas das palavras. Depois pinte a quantidade de quadrinhos que corresponde ao número de sílabas. Ao número de sílabas. Vamos lá. Vou pegar um lápis preto aqui. Vou separar a palavra. Faca. Como é que eu vou separar, Tia Amanda? Como é que a gente separa as sílabas? Vamos falar. Vamos falar. E pode fazer um facinho assim. Fá-ca. Veja quantas vezes eu falei o som. Cada sílaba. Fá-ca. Duas vezes. Então, vamos separar conforme Tia Amanda fez aqui. Fá-ca. Deu quantas sílabas? Duas. Então, vamos pegar o lápis e vai colorir os quadrinhos. Assim, ó. Dois quadrinhos. Pintando, tá, gente? Lembra daquele recadinho que Tia Amanda disse? Que aqui eu estou riscando porque é o quadro da Tia. Mas aí você tem o livro e tem o lápis de colorir. Agora aqui. Fó-ca. Fó-ca. Duas vezes, ó. Fó-ca. Quantas sílabas? Duas também, ó. Uma, duas. Vou lá e vou pintar dois quadrinhos. Agora aqui. Fó-fó-ca. Fó-fó-ca. Três. Vamos separar. E pintar os três quadrinhos. A próxima palavra. Bi-fé. Bi-fé. Ó. Bi-fé. Duas sílabas. E eu vou pintar dois quadrinhos. Agora, a última questão diz assim. Separe as palavras nos grupos corretos. Aí tem aqui as palavras. Tomar, faz, fome, horta, favor, olhos, figo e madura. Aí na opção A diz assim, o quadrinho do A. Palavras com F. Então, as palavras que estão aqui nesse quadro, que começam com F, eu vou escrever aqui. E as outras, que não começam com F, eu vou escrever ali. Então, vamos descobrindo. Vamos lá. Aqui, ó. Tomar, começa com F? Não. Aqui, faz. Faz, sim. Eu venho aqui e escrevo. Faz. Fome. Sim. Fome. Horta. Não começa com F. Favor. Começa sim. Olhos. Não. Figo. Sim. Completei o meu quadrinho com quatro palavrinhas. Que começam com a consoante F. E as outras palavras que sobraram, pediu para fazer o quê? Escrever aqui no outro quadrinho. Na atividade de vocês, ó. Está um abaixo do outro. Assim, ó. Mas aqui aproveitou o espaço que tinha no quadro, tá? Aí a gente vai escrever. Tomar. Mar. Depois, horta. Qual foi a outra? Olhos. Em seguida, a palavra madura. Legal, né? Que a Amanda vai dar um tempinho, porque aí vocês vão pegando essa resposta. Palavrinhas com F. E aí vocês, com certeza, ainda estão escrevendo, estão fazendo. E que a Amanda vai fazer, em seguida, um ditado de palavras. Nós vamos usar imagens, né? Objetos. E vamos fazer a leitura de objetos. Certo? E aí, a atividade de hoje só foi a da página 16 do livro Atividade de Reforço. Esse livrinho de vocês. Está vendo aqui? Lembra que você anotou? Livro de Reforço, página 16. Ok? Terminou essa tarefinha? Vamos para a leitura. E vai começar agora a leitura. Quem não terminou de escrever? Ai, tia, devagar, tia. Eu não estou conseguindo fazer logo, tão rápido. Dá pausa no vídeo. Quando você terminar de fazer, aí dá o play e vai acompanhar a leitura. Certo? Agora, a tia vai apagar. Para começar a leitura. Eu vou pegar um paninho que esse apagador está precisando limpar, tá? E eu uso o paninho que o quadro fica mais limpinho para a gente fazer a leitura. E vai resolver esse probleminha do apagador, tá? Vamos fazer leitura de objetos. E vocês não sabem da novidade. Hoje tem açúcar na leitura. Não vai ser legal que a Amanda passou a última leitura falando em açúcar. E não tem açúcar, mas hoje tem. Hoje vai ser muito legal. Tia Amanda trouxe muitos objetos. Já, já vocês vão ver. Deixa eu escrever aqui a palavra leitura. Leitura. Vamos começar? Vamos ler palavrinhas com o que, tia Amanda? Com B, C, C cedilha, C e C, com D e com a consolante F. Que nós acabamos de estudar. Então, deixa eu pedir aqui para a tia mostrar para vocês. A gente vai começar aqui. Onde eu estou bem aqui abaixo, tem vários objetos. Então, conseguindo ver aí? Ok? Vamos começar. Vai ser assim. Tia vai pegar objetos com B. Vamos falar o nome do objeto. E tia vai escrever aqui. Deixa eu fazer aqui a indicação da seta. Em cada espaço, tia vai fazer a escrita. E depois nós vamos fazer a leitura de tudo o que tia escreveu. Vamos começar com esse aqui. Esse objeto aqui é chamado de BULÉ. BULÉ. Então, vamos escrever. BULÉ. E vai pegar a minha folhinha para ir marcando as palavras que a gente já escreveu, tá? BULÉ. Primeira palavrinha. A segunda palavrinha vai ser? Quem sabe o que é isso aqui? Uma BÓ-NE-CA. Olha a sílaba inicial. BÓ-NE-CA. Vamos lá. BÓ-NE-CA. A outra palavrinha que nós vamos escrever com B vai ser essa aqui. Que brinquedinho aqui está representando qual animalzinho? Um BO-I. BO-I. Quando a gente vai falar, a gente pode descobrir o som. A gente fala assim. BÓ-I. E quando vai falar normalmente, BO-I. A palavrinha vai ser BO-I. Vem com O. BÓ-I. BO-I. Depois, vamos ver essa daqui. Que é essa aqui. Uma BÓ-LA. Fala aí com o tia. BÓ-LA. Vamos escrever. BÓ-LA. E está marcando ali, porque são muitos objetos, para a tia já lembrar os objetos que a gente já falou. Agora, vamos para as palavrinhas com C, da família CACO-CU. Certo? Então, vamos. Tia trouxe um cadeado. Lembra que da última leitura, a tia falou que ia trazer o cadeado para vocês verem? É um objeto que vocês todos, vocês já conhecem. Cadeado. De fazer a tranca do portão, da porta. Vamos escrever. Cadeado. Vamos para a próxima. Cabide. Olha aqui um cabide, né? Que pendura a roupinha no guarda-roupa. Que organiza as roupas lá no guarda-roupa de vocês. Cabide. Vamos escrever. Cabide. Cabide. Depois de cabide, deixa eu marcar aqui que já foi o item cabide. Copo. Olha, um copinho. O item que todo mundo tem. Um copo. Começa com um copo. Tá vendo? Copo. Deixa eu marcar aqui e eliminar a palavra copo. Depois, tia, tem um canudo. Vamos lá. Canudo. Deixa eu ver mais. O que é que a tia trouxe? Para terminar, do C, tia, trouxe um cabo. Esse aqui é um cabo do carregador do celular. É chamado de cabo ou carregador. Aqui, esse é o cabo. E essa fonte aqui completa e forma o item carregador. Cabo. Cabo. Vamos lá. Cabo. Terminamos as palavrinhas da família do C, do som. Cabo. Agora, vamos para C e C. Vamos lá. Tia vai apresentar primeiro palavras com C e C. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Cebola. Cebola, cebola que mamãe usa para fazer os alimentos, né? Todos os dias. Cebola. Lembra que o C e C tem som de S. E as outras sílabas, a consola de C, para ter som de S, ela precisa da cedilha. Lembra? Agora, eu tenho doce. Aqui é uma latinha de doce. A Amanda está com o meu comentário, que a Amanda adora. Doce. Doce. Olha aqui o som. Doce. Agora, vamos ver bacia. Fala com a tia. Bacia. Bacia. Está vendo esse C aqui com som de S? Agora, vocês não sabem a palavra que vai surgir agora. Açúcar. Sim, minha irmã. Hoje tem açúcar. Aqui eu trouxe um pacotinho. Aqui, olha. De açúcar. Que nós usamos a cedilha para fazer o som de S. Vamos lá? Então, usamos o cedilha para fazer ali, aqui, olha. O som de S. Depois, vamos para as palavrinhas com D. E eu trouxe um dado, que a gente usa para brincar, fazer jogos, né? Da. Dó. Fala a palavrinha. Ó, as duas sílabas foi dar com somando e D. Dá, dó. Dá, dó. Agora, vamos falar outra palavrinha. Um dele. Esse aqui é o numeral dois, tia Amanda. Está trabalhando matemática? Nós vamos escrever o nome desse numeral, que é dois. Vamos lá? Deixa eu eliminar aqui. Ó. Dó. Is. Dois. Vamos para a próxima palavra. Tia, tem aqui um copinho de... Quem sabe que copinho é esse? Copinho de Danone. Vamos escrever? Dá, não, né. Vamos lá? Dá, não, né. Contei, né? Deixa eu ver mais outro item. O dominó. Quem sabe jogar dominó? Ó, eu trouxe aqui o dominó. As pecinhas do dominó. As pecinhas do dominó. Eu adoro jogar dominó. Vamos lá? Ó. Dó, mi, nó. E a última palavrinha que nós vamos ter é outro joguinho também, bem legal, que é o jogo de dama. Dá, dá, ma. Dá, ma. Dá, ma. Legal esse jogo, viu? Quem não jogou ainda, ó. Aqui, ó. Dicas para se divertir com a família. Jogar dominó. Jogar dama. Depois, vamos para as palavrinhas com F. Dá, com somante F. O primeiro item que tia tem aqui. Faca. O utensílio que as crianças não podem usar, né? Só quem usa são os adultos lá na cozinha. Faca. Vamos escrever. Agora, dá, com somante F. Faca. Agora, vamos para a palavrinha Fogão. Fogão. E eu trouxe um fogãozinho de brinquedo, porque imagina trazer o da cozinha. De verdade, não dava, né? Então, foi um fogãozinho de brinquedo. Fogão. E a última palavrinha que tia trouxe para a gente escrever foi a palavra F. Fio. Tia trouxe esse fio aqui. Fio. Vamos escrever. Fio. Ó. Fio. Ó. Pronto. Terminamos as palavrinhas. Tia só colocou essas três, porque tia não tinha mais itens com a consoante F para trazer. Então, como é uma leitura de objetos, a da consoante F parou em três palavrinhas, certo? Agora, vamos ler com Tia as palavrinhas. Vamos lá? Ó. Bú. Bú. Lé. Le. Bú. Bó. Né. Cá. Boneca. Bó. I. Boi. Bó. Lá. Bó. Lá. Depois, na conselha de C, cadeado, cadeado, cabide, copo, canudo, cabo, cabo, cabo. Agora, palavrinhas com C, cedilha e C e C, cebola, cebola, doce, bacia, bacia e açúcar, a palavra-chave da leitura açúcar. D, dá, dó, dá, dó, do, is, dois, dá, non, né, dá, non, né, o dá, noni, dó, mi, nó, dó, mi, nó. Lembra quando a tia está falando assim a leitura pausadamente e a gente fala o som um pouquinho estranho, um pouquinho diferente? Mas é só para a gente ir memorizando qual é a sílaba que estamos usando. Depois a gente fala a palavra normal. E assim com essa leitura, nós terminamos a nossa aula da nossa segunda-feira. Não temos o praticando, porque o praticando já foi essa leitura. Então, caprichem aí. Sabe uma dica legal para você conhecer mais palavras? Todos os objetos que tiver na sua casa. Se você está na sala, começa a observar os nomes dos objetos e começa a falar. Sofá, TV. E aí você vai falando. Todo quarto começa a falar os nomes. Cama, toalha, né, que tem geralmente no guarda-roupa. E vai vendo os objetos e vai falando. Porque quanto mais você falar o nome das coisas ao seu redor, você vai conhecendo e praticando novas palavras. Por isso que é ideal a gente fazer leitura de objetos. Porque você tem o objeto e conhece o som do objeto. Então, isso é muito importante. Sempre que você quiser descobrir novas palavras, comece a falar. Está na cozinha? Comece a falar o nome das frutas que você está vendo. O nome dos objetos? Copo, prato, colher, faca. E aí você vai conhecendo cada vez mais os sons das palavras, ok? Então, o praticando hoje é andar pela sua casa e falar nomes de objetos, ok? Caprichem aí. Até amanhã com mais atividades. Se protejam e fiquem bem. Tchau.